bom pessoal seja todos bem-vindo a mais um vídeo é o seguinte no vídeo de hoje estarei aí mostrando como remover conta de usuário ou de administrador do notebook positivo do OC464 ou seja é um é um processador da intel com o armazenamento 64 giga e está rodando em windows 10 64 bits é dito multilinguagem e o processador dele pessoal é da intel é do core 4gb de memória ram e a gente vai tentar remover a conta de usuário bom pessoal vamos aqui criar uma conta de usuário e essa conta de usuário terá login e senha nós vamos criar ela independente do e como vai ser ainda nesse momento estou criando uma senha para essa conta como administrador não é e aí vamos aí criando ela agora perceba que eu criei né pessoal a conta de usuário e agora vamos fazer a inicialização do sistema lembrando que tem que estar com o pendrive bootável conectado no notebook falou pessoal é o seguinte para dar bot nesse sistema e para entrar na bios tem que pressionar f2 quando o notebook reiniciar vocês pressionar f2 nesse modelo zinho aqui tá positivo e aí para gente eu escolhi a ordem de boot a gente vai até embute né tá em windows boot manage então a gente dá um aumenta e escolhe aqui ó a gente aqui eu dou um f4 para salvar todas as configurações normal e aí automaticamente ele vai carregar nessa tela né o laser live cd eu vou abrir novamente ele vai carregar os arquivos necessário para fazer a remoção da conta de usuário ele vai aparecer o logos da do windows mas é normal e esperamos um pouco ele vai carregar essa tela aqui normal mas aí eu vou aqui tem quatro opções ó percebam eu vou clicar em pau em password recovery aqui eu vou clicar em next que eu vou escolher a conta do usuário que eu quero remover e essa e aqui eu vou clicar em next e aqui pessoal perceba que mostra as contas de administrador né pelo menos um administrador convidado conta local conta de usuário convidado que eu vou clicar em administrador e eu clico em reset e venho aqui em reset e unlock pc password é ser removida com sucesso clico em finais e agora eu vou dar um rebote um rebote system o sistema sistema vai reiniciar e assim ela vai estar removida e aí pessoal quando a gente remova a senha do administrador ele já já entrou o sistema já reiniciar reinicia reinicia ou inicializa normal normalmente então é isso aí caso você esqueceu a senha ou deseja remover um procedimento bem simples só que antes tem que fazer o pendrive bootável com um programa específico para o sistema operacional lembrando tem que fazer de acordo com a versão 64 32 86 e de acordo com a versão do Windows pode fazer esse procedimento com Windows 10 somente com 10 com 8 aí você tem que configurar com 8 com 7 e assim por diante até o próximo vídeo falou